Lava tuas cuecas, bem, não é nada demais Traz a tua toalha, bem, recolhe os jornais Faz a maionese, bem, também faz um mamar Baixa a tampa do vaso, bem, não senta pra mim Já mamãe mimou, mamãe mimou demais Desencardiu as meias, bem branquinhas do rapaz Mamãe mimou, mamãe mimou demais Desencardiu as meias, bem branquinhas do rapaz Nosso filho pode sair, nossa filha se sai é uma puta Você se diverte com outras mulheres, paga bem pelas suas bundas Meu salário é mais baixo, bem, bem Minha grana é mais boa, Maria cuida da casa dos filhos Trabalha, estuda e ainda te ama Mamãe mimou, mamãe mimou demais Desencardiu as meias, bem branquinhas do rapaz Papai fugiu, papai fugiu demais Botou muito melzinho na chupeta do rapaz Lava tuas cuecas, bem, não é nada demais Traz a tua toalha, bem, recolhe os jornais Faz a maionese, bem, também faz um mamãe Baixa a tampa do vaso, bem ou senta pra mim Já papai fugiu, papai fugiu demais Botou muito melzinho na chupeta do rapaz Papai fugiu demais Papai fugiu demais Botou muito melzinho na chupeta do rapaz Botou muito melzinho na chupeta do rapaz Botou muito melzinho na chupeta do rapaz